Fala galera do YouLose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Macho TPA Pra mais um videozinho da nossa saga, da nossa série de Sonic Mania Hoje vamos estar jogando a Stardust Speedway Bom, vamos ver como é que é essa fase Vimos que quando a gente chegou aqui o Robotnik tava mexendo lá com aquela pedra Vimos o retrato do Metal Sonic Vamos ver A música da fase é bem, bem legal Eu já pensei que dava pra agarrar aqui, não dá não? Eita O que é isso aqui? Olha ele, hein Não, não, eu quero fazer isso tudo aqui não, rapaz E o pior é que não dá pra acertar ele Pô, Tails Caraca, onde o Tails veio parar? Eita Esse giro, esse drop dash do Sonic aqui não é muito legal não Sobe, tomara que ele não alcance Ah, caraca Eita Show Consegui vir pra cá, se tem lugar pra cá eu quero ver O Sonic é alpinista aí Meti o pé Opa É, tem que jogar pro lado Tá Aqui Aqui Caraca, eu fiquei crente que esse bicho ia me acertar Opa Caraca, quase E é uma planta carnívora Opa Opa Pô, acredito que aqui vai ser mil vezes pior De encontrar algum Oh Bom De algum está especial Vamos lá fazer o bônus Ai, quase Show Show Aqui Foi 111 Tá, acho que eu tô lembrado qual que é esse aqui Opa Opa Quase Tem que pular aqui Tá meio maluco esse negócio aqui Mas dá Tá dando mais ou menos pra controlar Ai Foi só começar a falar Cara Tá Eu vi um negócio pra cá O que que era Não era nada Eu vou voltar pra aquele lado de lá Eita Eita Ah Cara, que sacanagem Ai, tinha outro bem aqui, ó Na hora que eu perdi todos os meus anéis Lá bem esse bicho me perturbar de novo De novo Só que agora eu não sei por qual caminho que eu vou Vou por cima que eu gosto de ir por cima e aqui tem um... Ah, consegui Caraca, eu fiquei com medo De não conseguir pegar Bom, vamos lá Dessa vez eu não vou pegar aquele... Aquele monitor Ah, peguei um só, credo Que eu não quero que a fase me... Me jogue pra fora Ah, ainda bem que eu vim por aqui Pronto Vocês estão vendo ali em cima? Eu acho que é um negócio que eu não... Ai Ah, perdi Ah, de burrice Ai Aquele negócio que tá ali em cima Mac É velocidade Né Conforme vai aumentando Parece que o Sonic consegue chegar até o Mach 3 Eu acho Ah, cara Que chato Sair da fase especial assim Já é difícil de encontrar Imagina Pô Quando eu encontro Eu faço esses vexame Ah Faço esse vexame Cara Com certeza que vai dar um problema Opa Opa Passei Lá vem essa luzinha de novo Opa Quase Pô Essa luzinha Ela é muito chata Vamos lá Tentar de novo Tá Eu lembro desse aqui Eu acho que eu vim até pela parte mais difícil primeiro Só tem que ficar de olho nisso aqui Na hora que inverte Tô aqui Tô concentrado Ai Quase É Consegui mais uma medalha Opa Consegui uma no último vídeo E agora outra Pelo menos tá melhor do que a esmeralda Né Eu já me conformei que eu vou pegar a esmeralda Só quando Só quando eu zerar o jogo E ver o final ruim Pelo menos eu vou assistir um dos finais E depois vocês vão poder acompanhar comigo o outro Vai passar logo antes que ele atire Ai Ficou muito legal esse sistema aí Da planta carnívora aí Opa Quase Nem eu sei como que eu Foi por impulso ter pulado Ah Ah não Mas pelo menos dá pra pegar com o Tails Vem vida Vida é coisa rara Coisa preciosa Ah não Tem que jogar pro ladinho aqui Ó Vamos lá Tentar outro Tá Deu pra dar uma Um Mind Ah cara Eu me enrolo Nesses eu me enrolo Nesses que são assim No surprise Ó Que negócio bonito Ah um vagalume gigante Já tomou uma Eita Acho que eu tenho que destruir esse bichinho Dois Opa Cadê? Eu quero o grandão Grandão que parece ser o O cara Eita O Kamehameha Opa Opa Aí vai vir os dois Caramba Só eu mesmo Boa Boa Tails É Vexamezinho agora no final Mas Pré-diversão Destruir uma máquina Ah Poxou Igual no Sonic CD É isso que ele faz Agora ele vai viajar no tempo É assim que faz no Sonic CD Legal Aí costumam ter dois futuros Um bom e um ruim Pelo estilo da fase Eu acredito que eles foram pro futuro bom Voltou tudo Isso aqui vai ser daquelas fases que é só deixar seguir né Que porra Opa Bom Só de não ter aquele bichinho já tá ótimo Opa Cuidado aqui Eu queria ter ido por cima Eu não pulei É Deu tempo É Acho que ali eu deveria ter feito diferente Assim Tem que fazer esse barulhinho Pra ficar De boa Opa Não Aqui não Aqui desvia É aqui Show Faltam Dezesseis Aqui já foi Caraca Eita Agora Mach 3 Ah Era pra ter desviado Agora Dei mole Dei mole Eita Ah Ah Acho que aqui Eu vou ficar só fazendo isso mesmo Um foguete Tá Quero ir lá pra cima Acho que o objetivo é esse É ir lá pra cima Nossa Que mira perfeita É Cara Cara Esse bichinho De novo Não Cara Que bichinho Chato Cai aí Filho Opa Tá Tá bem aqui É Vamos lá Tentar Passar vexame De novo Uma hora Eu vou pegar Seja agora Seja depois No final Do jogo O pior É que não dá pra Sei lá Não consigo me acostumar Com Com esse padrão Todo Eita Eita Boa Isso aí Eu faço a A burrada De entrar De entrar Eita Bom É Tô aqui ainda Tô desgovernado É que eu tô tentando Evitar De entrar No Mach 3 Sem tá Com Bastante Anel Mas acho Que vai ser Meio que Inevitável Boa Deu Deu Uma boa Recarregada Agora acho Que dá Pra tentar Um pouco Mais Pô O negócio Já tá Fazendo A volta Ali Tá Muito Mais rápido Que o Sonic Aí dá Uma vontade Imensa De Pular Ali Agora 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 Dá Noce Agora É Mach 3 Não Não Deu Nem pra Bater Na Pontinha É Difícil Cara É Difícil Eu tô Com medo De Quando Eu Ficar Tentando Isso Daí Toda Hora Então Vambora Meteu Pé Eita Ó Foguete Pô O bichinho Me empurrou Feão Tomou Tá 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 Tem Aqui Joga Lá Pra Cima Caraca Eu caí No pior Lugar Que eu Podia Cair Ó, esse bicho aí de novo Ah, cara, eu pulei junto com o negócio Espera Vou matar esse bicho aqui, ó Boa, Deus Opa Vou ir por cima E aí, o que vai acontecer agora? Ah, o Metal Sonic Ah, chutando o coelhinho, coitado Liberteza animais Eeeh, festa Ih, ô, Lili Fala, Metal Sonic Corridão? Ih, corridão, hein? Contra o Metal Sonic Eita, toma Toma de novo Vai deixar eu te bater quando, cara? É, consegui É, consegui Opa Ih, vai bicho Ah, acho que eu Quer ver como é que isso é pra rebater lá no Metal Sonic? Como agora que pegou Pegar uma pelo menos Tá, a história desse bicho aí Pô, bateu no Tails e coxeteou o Feão Ah, cara Esse raio Ele fica Ah, pelo menos é pra fazer isso aí mesmo Parece muito com o Silver Sonic Ah, cara Bati errado Aqui em cima Aqui em cima Ah, cara Errando tempo Ah, bichinho escroto Tchau Ah, não Agora eu vou morrer mesmo Cara, é difícil de acertar isso aí, hein? É aquele raio que ele fica mandando ali em cima É, deu pra acertar pelo menos Capô O Tenho sempre fica pra tomar as pancadas Ah, quase Eu não sabia que ele ia fazer isso Acho que ele fosse pular também Ah Me jogou pra cima do negócio Vou ter que correr de novo? Vou É, vou lá tentar correr de novo Tentar não tomar dano dessa vez Ainda ainda faz o dedinho Não, não, não Vamos lá Tchau, Certeus Esse ataque aí O dele É o mais escroto Ah, não Volta, volta, volta Ah, ele pegou em cheio Eu gosto do O que faz Opa Olé Vamos lá Já tô aqui já, Metal Sonic Ih, bugou Como é que eu vou dizer Ah, desbugou agora Ainda consegui Dibrar pelo menos Não era pra você ter destruído Não, Tails Aqui Ah, não Não deu pra fazer um combinho Olha Ah, foi pra baixo Eu acho que ele ricocheteia mais de uma vez Aqui Ah, não deu pra Que droga Eu não tô conseguindo pegar o tempo Ai Pé Pra correr Opa Já foi destruído Já Era pra você ter rolado pra cá, cara É, acertei Alguém pegou o O anel Não fui eu Pega antes que suma Nem sei em quantas pancadas eu já dei já Ah Peguei Deu pra salvar pelo menos Tá bom Tá bom, Tails Pô, Tails Para de destruir o negócio Ah, não, cara Opa Agora fui eu que destruí Pô Pô, agora que eu tava querendo que ele corresse por baixo É Bem estranho esse Ah Corre, corre, corre Peguei Demole Bom, contanto que não me acerte Tá tranquilo Pô, esse raio Ele atrapalha demais Se ele não lançasse esse raio Se ele não lançasse esse raio ia ser mais fácil de acertar Ah não, meu anel Tá bom, show Tá bom, show Ah Que droga Opa Tem que correr com ele de novo Tem que correr com ele de novo Ai, ai Pegou muito feio esse home em ataque Ele usa esse golpe no Sonic Generations também Opa Volta, volta, volta pra pegar Vamos lá Vamos lá, tentar de novo Boa Deus Uma Ah Opa Opa Acabou Consegui pegar pelo menos Opa Ah Não Não, 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 não Não Ah, cara Que vacilo Não, não quero fazer isso tudo de novo, não Eu vou avançar pra vocês até a hora que eu chego lá no No Metal Sonic Opa Opa É, cheguei, vamos lá Opa, pensei que ele ia me acertar Ah, droga Nossa, cara, como é que isso acerta Caraca, eu achei que eu ia morrer Pô, por que que o bicho pulou, cara? Era pra ele, quando é pra ele ir retinho ele não vai Ah Ah Boa, Tails, boa Uma Ah, pega lá, pega lá Ah Boa, Tails Duas Três Que isso Ah Quase Tá em 3, hein Só que eu nunca sei se ele vai Ah, quase Opa Pega Tá em 3, hein Enquanto eu conseguir pegar a esmeralda, o anel tá bom Ah Ah, quase Por um tantinho Pô Deus Tentar ficar aqui mais pro meio Ah, mas também não acerto Tchau Tchau Ah, não É, consegui não matar Ah, quase Ainda bem que pegou só o Tails Pegou o Tails de novo Caraca, muito rápido Giro dele é muito rápido Ah, Tails Acho que eu ia pegar direitinho É, Tails Boa E agora? Corre de novo? Ele não desistiu, não Caraca, esse golpe nunca pega Vai, 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 Sonic Boa Rulé Boa Rulé 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 E olha que a gente tá rodeando ali, ó Negócio do Robotnik Tá aí agora? Tá, não E aí? Ah, caraca Ai, corre, 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 corre Ah, sim Agora ele tá deixando bater nele Corre, 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 corre Cadê? Vem Passa Bate nele, cara Volta aqui, volta Cadê tu, Metal Sonic? Olha Tchau Tchau Ih, quebrou tudo, ó Caraca, a base do Robotnik é ali? Ou será que é só um Uma paradinha com o corpo dele, sei lá Bom, tá aí, ó Press Garden Não Speedway Stardust Hidrocity Eita Bom, galera Eu vou terminando esse vídeo por aqui No próximo vídeo Hidrocity Zone Bom, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu curtir Comenta aqui embaixo nesse vídeo Como eu sempre digo O feedback de vocês é muito importante pra mim Pra eu poder melhorar os vídeos Porque eu faço aqui Pra gente poder se divertir Não só vocês Mas eu também poder me divertir Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Pra que seus amigos Possam ver também E que eles possam estar Se achegando Ao canal Pra poder curtir com a gente Esses jogos Se você chegou aqui De paraquedas Ou foi convidado pra alguém Eu vou te convidar A descer a tela E clicar no botão Escrever-se Pra tá fazendo parte também Da família E o Luz Gameplay Bom, não esqueçam De clicar no sininho Pra ativar as notificações Pra assim que eu postar um vídeo Aqui no canal Vocês estarem recebendo A notificação aí No seu celular No seu computador Onde é que vocês Estiverem acessando E não esqueçam de Estar olhando A descrição desse vídeo Porque ali estão os links Das outras playlists Aqui do canal E também O link Da nossa página Lá no Facebook Bom, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Mais uma vez Falou! You lose! E aí E aí